E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é Marcos Folador, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Resident Evil 7, continuando aqui da última vez onde paramos, a versão que estou jogando é de PC, espero que vocês estejam gostando, se já puderem deixar seu gostei para incentivar o canal e me incentivar também. Sai! Deixa eu vazar, acho que tem procura, aqui tem mais um... Caraca velho... Chegando na perna deles é uma boa estratégia. Só que eles pulam, né? Escundei mais... Porra! Morre rapaz, morre! Porque está cansada, agora é pessoal. Acho que eu ganhei por eu ter matado na faquinha. Muita coragem Lucas, eu peguei o cara que vive tentando escapar Tranquei ele no incinerador da esquerda Pra não fugir de novo Desculpa o barulho, gente Só tava ajeitando o microfone aqui Acabe com ele quando ele estiver pronto Você sabe como abrir a porta, né? Lembre Três as e uma palma de mão Faz o que quiser com a garota dele Que então é um quebra-cabeça Vamos ver o que dá pra combinar aqui Não Ok, Travis Lara Uma marca de mão Mas eu preciso de um nome que tenha três as É isso Deixa eu abrir Essa aqui Ó, tá mara, tem três as Vamos abrir essa aqui Uma marca de mão Beleza Morre Ai, droga Ai, pô, não me defendi Pega a arma e jota Porra Chave da sala de descecação Beleza Gente, que lugar horrível Essa porta aqui Essa porta aqui Trancada pelo outro lado Vamos dar uma olhada no mapa E essa aqui eu posso abrir Ok Ok Ok, mais munição Chave de escorpião Chave de escorpião Ótimo Mais uma chave Foto do tesouro Escondei algo legal aqui Tente achar se puder Ah, uma lareira Tá ok Depois a gente volta lá pra ver Mais uma gasua Pra gente abrir Coisas Uma erva Espaço insuficiente pro fluido Só que não consigo combinar nada aqui Nada Ah, consegui aqui Um primeiro socorros Forte E agora eu consigo pegar? Não Ainda não Caraca, velho Já tá cheio meu inventário Acho que eu vou voltar lá pra cima Pra desvaziar Ah, claro Tem um chato pra me dar um susto Tem um mofado pra me assustar Vou subir aqui que daí eu esvazio meu inventário Ah, vamos ver Nossa, quanta coisa Primeiros socorros Primeiros socorros fortes Vou deixar esse primeiro socorros forte pra um chefe Com bastante munição Vou botar mais esse aqui também E vamos aproveitar Vamos Dar uma salvadinha, né, galera? Sim, galera Eu sei, eu tô jogando no fácil Mas Assim que eu zerar esse game Eu vou jogar novamente, claro E vou tentar No normal, é claro Muita calma Desviando desses mofados Fedidos Aqui Aqui Destranquei aqui Posso sair por aqui também Fluído químico Uma porta aqui Descer mais ainda Eu vou descer depois Eu quero Ver o que que tem aqui Aqui, ó Ai, esse jogo tem esses sons Som de coisa pegajosa Sabe Se você estiver ouvindo Assistindo o vídeo com fone de ouvido Você vai Ouvir também Ok 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 Vou ter que matar esse cara Ai Deixa eu eliminar esse cara Vai que ele volta depois Meu Deus Vai ter por tudo Esse bicho Ai Carrega Ai 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 i Tem que usar a faquinha, irmão! Deixa eu passar, cara! Caralho! Puxa, eu não entendo! Puxa! Acho que vou botar lá... Tinha aquela escada... Ah, eles acabaram com a minha munição... Ok... Olha, gente, eu fiquei sem nada em munição... Meu Deus! Deixa eu ver se consigo combinar aqui alguma coisa a fazer... Beleza! Psicoestimulantes... Não! Essa porta aqui é de... Cobra! Vamos usar o estimulante aqui pra tentar achar... Itens! Itens! Itens que eu não enxergo... Olha! Vamos agachar aqui pra poder alcançar... Tuxa de escopeta... Dá uma vasculhada pra achar itens... Sai fora, louco! Só me atrapalha... Só me atrapalha... Ah, que saco! Só me atrapalha... Só me atrapalha... Então... Já era... Saco esses mofados, né? Ótimo, uma moeda antiga, uma erva escondida atrás daquela madeira ali. Não tem nenhum item. Ah, que sacanagem, velho. Trancada. Aí não dá pra ser feliz, né? Acho que já acabou o efeito do psicoestimulante. Mais mofados pra me incomodar. Ah, coberto. Legal. Vamos. Vamos. Ah, tá complicado, galera. Bem complicadinho. Ok, mais um primeiro psicoestimulante. Onde é que eu tô, hein? Uma área de processamento? Ah, um delegado. Bom dar uns chutinhos. Aqui eu vou ter a última cabeça. De cachorro. Aqui eu tenho alguma coisa. Tem que ter a chave. De cobra. Pálvora. Cara, não tá fácil pra mim. Eu estou sem munição. Que droga. Beleza. Agora eu tenho a última cabeça. Que? Esse louco tinha se estourado a cabeça. Ele tá vivo. Fora velho, maluco. A risada dele parece a do Chuck. Eu gosto de você. Por que tem dentro. Que louco, velho. Você sabe. Motosserra. Sai fora. Eu gosto de você. Cuidado só na faquinha, louco. Você? Você acha que você vai me matar? Eu posso. Ai, que louco. Só na faquinha. Que coisa nojenta, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, porra gata-me, hein? Ai! É louco véi Boa 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 Você vai pegar ele agora! Ai. Terei que pegar ele por trás, né? Eita, cara. Não! 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 Que loucura, gente. É, quem morreu foi você, amigão. Já era. Que loucura, gente. Dê-me um favor e fique morto. É, isso ai. Que loucura, gente. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui pra pegar. Deixei pra trás, acho que não. Peguei tudo que tinha aqui. Que batalha maluca, velho. Que loucura. Tinha que continuar com a motosserra, né? Ia ser massa. Eu tenho uma chave de escorpião, agora eu vou poder pegar aquela escopeta quebrada e trocar pela nova. Duído químico. Forte. Tup, tup. Tup, tup, tup. Tup, tup, tup. Ok. Essa casa de máquinas aqui faz um barulho muito chato. Chega de inimigos, né? Pelo amor de Deus. Que loucura, velho. A ambientação do game tá muito boa. Mas ainda tenho saudade de jogar com a câmera em terceira pessoa, velho. Tipo Resident 4. Tu tá cantando, véinha? Tu gosta de cantar? É. Canta aí pra mim. Você é louco, velho. Bom, galera, acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui. Fazer mais um save. E a gente se encontra no próximo vídeo. A gente continuar explorando a casa aí. E... Escapar desse pesadelo. Se puder já deixar seu like, se ainda não deixou, né? Eu agradeço muito. Se puder se inscrever no meu canal, eu agradeço também. Pra me incentivar a trazer mais conteúdo. É isso aí. Tamo junto. Valeu. Tchau.